Na aventura de hoje, a bebê Sônica vai estar muito serelepe com seu pai atacando granadas na família do Homem Invisível no cinema e fazendo várias coisas de pirraça de malcriação. Sendo assim, seu pai vai chamar a sua mãe, Amy Rose, para cuidar da criança. Mas nem ela vai aguentar. Será que a Amy Rose vai abandonar sua própria filha na rua e vai fugir correndo de tão praga que ela é? Assiste o vídeo até o final para conferir essa brincadeira e vamos dar muita risada com essa loucura. Bora lá. Oi, moça. Tudo bom, senhora? Ai, tudo, garota. Para de ir. Eu estou comendo o meu negócio. Para de me encher as águas. Por favor, me dá um pedaço do seu hambúrguer, tia. Me dá um pedaço do seu hambúrguer. Eu trabalhei 50 horas para comprar o meu hambúrguer. Eu não vou dar para você. Por favor, tia, me dá um hambúrguer, tia. Por favor, tia. Sai daqui. Não, 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 não. Papai. Filha, eu vi tudo o que você fez. Agora vai comer esse hambúrguer da velha. Ah, então eu vou comer. Papai, am, am, am. Come. Ih, pena que eu não posso deletá-lo. Ah, filha. Olha, hoje o papai vai te levar no lugar surpreendente que você deve estar animadérrima para ir. Vamos, papai. Eu sempre quis andar de ônibus. Ah, ônibus? Não, bebezinha. É muito melhor do que isso. Sério, papai? Mas eu nunca deletá-lo, mas eu sou pátio. Tirei o meu eletro. Entra aí, bebê. Vamos, para. Aonde, papai? Ah, uma surpresa. Quando a gente chegar na frente, você vai ver. Mas eu sempre... Vamos assistir o novo filme das Barbie Girls. A vingança dos unicórnios coloridos. Isso, bebê. Olha aqui. Hoje o papai vai brincar que eu sou atendente. Vai lá comprar o ticket. Yes! A vingança, papai. Vamos lá. Boa tarde. Eu quero comprar dois tickets para assistir o filme do Barbie e o Unicórnio. Caraca, o eletro pegou o carro dele de volta. Não, criança não pode... Não, criança não pode assistir o cinema. Ele veio olhando a gente e veio e buscou o carro dele. Sim, ele pica, papai. Ei, olha só, bebê. Criança não pode comprar ingresso, eu vou comprar. Moça, fantasma, me dê o ingresso. Pronto, agora é só a gente entrar, bebê. É a Mulher Invisível do Quarteto Fantástico, papai. Isso, adoro ela. Eu também, eu gosto. Ai, papai, eu estou cansada da mamãe enchendo o meu saco e a gente não faz nada junto, papai. Olha, papai. Esse filme está bem bosta, tem só você que assiste ele. Não, mas todo mundo gosta da Barbie, pai. Aham, todo mundo. Olha, pai, está tendo estenciamento por causa do corona. Olha, é verdade, bebê. Senta aqui. Cara, só um pica, hein. Senta aqui. Eu não consigo sentar. Senta aí, bebê. Para de fazer bagunça aí, bebê. Não quero ouvir bagunça nenhuma, hein. Você vai ver. Papai, olha só, para a gente ver melhor eu vou tirar todas as cadeiras da frente, ó. Tem esse otário aqui na frente que está falando demais. Toma, toma. Eu achei que você ia brigar comigo, que eu ia fazer isso. Você gostou, né, mãe? Para com isso. Para com isso, bebê. Você está estragando a família do homem invisível. Ah, papai, está passando por lá. A família do homem invisível, papai, disse que eu vou sair de cinema. Não, não, volta, volta. Não, não, volta aqui, volta. Ah, bebê, você vai ter... Você fez eu comprar esse ingresso, você vai ter que assistir. Odeio esse filme da Barbie. Não, bebê. Claro, você que escolheu essa porca. Olha lá o gordão lá, o gordão vindo. Não vai brigar com ele, não vai brigar com ele. Casimiro. Papai, eu quero falar com a mamãe. Cadê a mamãe? Chama a mamãe. Ai. Olha o Casimiro roubou a ambulância. O que é isso? Toma. Eu queria ver o que Casimiro ia fazer, pai. Então eu vou chamar a sua mãe, porque você está muito levada. Ai, está bom. Galera, o que será que a bebê Sônica vai fazer no vídeo de hoje? Ela está muito levada. Eles tentaram ir no cinema, mas acabou não dando certo. Então, bora assistir esse vídeo até o final. Para a gente conferir essa brincadeira. Inscreve no canal Brick Games. Tem três vídeos todos os dias super divertidos para vocês. Beleza? E agora, bora ver isso daí. Ai, ai. Eu não faço ideia. Ai, eu conto com o Beiro vindo. Papai explodiu também a ambulância do KZ. Caralho. Ai, mamãe. Ai. Está tudo zaralhado na frente desse cinema, bebezinha. O que é que você fez? Não fui eu. Foi o papai, mamãe. O papai está tudo ruim. Eu queria ter o top. Olha aqui como os bombeiros são lindos. Só porque eles são assim perigosos. Eu amo bombeiros. O sexo, Bill, deles é alto. Ô, mamãe, olha só. O bebê Sonic me chamou para o encontro hoje. Não, não, não. Você é muito novinha para o encontro, garota. Ele me chamou para a gente comer um picolé. Ali no bar do tio Zezinho. Deixa eu te contar. Deixa eu te contar alguma coisa. Foi dessa forma que você surgiu. Seu pai chamou para chupar um picolé no bar do tio Zezinho. E olha o que aconteceu. Sério, mamãe? Aham. Você é o fruto de um picolé. Ah, eu não quero, então. Sabe aqueles picolés de morango que tem tipo umas bolinhas? Você é como se fosse aquela bolinha, bebê. Ai, olha só, mamãe. Eu não sabia que a gente tinha filho assim. Mas é que eu gosto muito de... O bebê Sonic, ele é meu melhor amigo. A gente anda no recreio junto. A gente come lá. Eu divido meu lanchinho na merenda com ele. Ele está sendo muito espertinho. Ele está comendo o seu lanche, hein? Sim. O lanche que nem eu preparo. Igual as lancheiras da Nina. Sim, eu vejo. Vejo a do casé. Toma. Nossa, mamãe. Você tem batido na mamãe. Isso, agora eu vou pegar esse carro e a gente vai andar com um pouquinho... Ih, ficaram puto comigo. Ih, você está aqui no águia, olha. Ah, machista. Me tiram do carro, seco. Isso, filha. Empoderada, vem cá. São machistas. Deixa minha mãe roubar o carro. É uma mulher. É uma mulher rosa. Não, filha. Agora sim, eu não sei como que eu vou te abandonar ainda, né? Mas... Só as mulheres sabem a dor das mulheres, amor. A mamãe não é amor, não, né, filha? Mamãe, é. Porque os homens não são... Você está sentindo aí. Sim. O amor... O amor está... Olha aí. O que você vê que eu vou fazer? O que, minha filha? Não, não é para fazer isso. Eu não tenho carro de bombeiro. Eu vou te abandonar, garota. Não me abandone, não. Não me abandone, mamãe. Eu vou te abandonar, garota. Quer saber, ficar sozinha. Não, não, não. Eu vou te abandonar. Não. Mamãe. Eu não acredito que eu fui abandonada pela minha... Mamãe. Eu vou abandonar, fazer o abandono certo agora. Mais um carro desses otários vai toar nos olhos. Chota pra caramba. Ah, meu Deus. Chese, seu cachorrinho. Quer? Eu vou te deixar sozinha. Toma. Não. Mamãe, não. Mamãe, vamos aqui, mamãe. Toma, garotinha safada danada. Toma. Ai, mamãe. Não é passada. Vou te deixar sozinha porque você é uma bagunceira. E eu soube que você estragou a família do Homem Invisível no cinema. Garota, levando as casqueiras. Ai, droga. Minha mamãe me aborna, não. É, galera. Parece que a vida não tá fácil pra bebê Sônica, tadinha. Ela foi abandonada pelo seu pai e pela sua mãe. Nem a sua família aguenta essa criança. Ela realmente é uma hiper, hiper, mega pestinha. E talvez seja legal alguma outra família que goste de filhos peste adotar ela. Então, é isso. Espero que vocês tenham se divertido com essa brincadeira de hoje. Vai deixando o seu joinha e assiste os três vídeos diários aqui do canal. Porque eu tenho certeza que vocês vão dar muita risada. Até a próxima e tchau.